Oi e fala aí pessoal da esporte game tudo bem com vocês comigo tudo ótimo aqui é o El Souza pessoal e vamos para mais um vídeo aqui para o canal beleza vídeo de hoje é um vídeozinho rápido curioso tá só para curiosidade mesmo sobre o que sobre essa coletânea aqui do Top Gear ela chamada de Top Race né geralmente o Top Gear no Japão essa eu não tô ainda nada tá bom pessoal vinha com o nome de Top Race e acho que devido a marca eles tiveram que colocar o Top Race Collection o que acontece pessoal no outro vídeo passado que eu ensinei vocês a como resgatar os pontos do Rio antes né vou deixar aqui o cardzinho aqui em cima tá bom para vocês conferirem como você ganhar dinheiro no Xbox sem gastar um real depois você comprar o jogo que você quiser tá bom que o que acontece no vídeo anterior eu resgatei 135 reais comprei a coletânea do Mafia Mafia 1 Remaster 2 Remaster Mafia 3 com DLC tá bom e aí o que acontece sobrou ainda 53 reais uma coisa assim e aí o que acontece Top Race no Xbox tá 49 e 90 pelo que eu conheço tem no Xbox tem no Playstation para PC e tem Switch eu não sei provavelmente PC talvez esteja Switch eu não sei se tem tá bom então vamos lá pessoal conhecer esse jogo a curiosidade que eu quero mostrar para vocês é o seguinte eu falei para vocês é uma coletânea né essa coletânea tem quatro jogos né Top Gear 1 Top Gear 2 e Top Gear 3 correto aí tem aí tem esse aqui esse Top Gear aqui né Cross Roads né Cross Roads é isso ele é aquele é não sei se vocês já viram aquele mod modzinho com ninho com escada não sei se vocês já chegaram a ver esse mod esse Cross Roads é esse mod então vamos lá temos a trilogia aqui né como fator principal e os caras ainda colocaram a versão mod para gente aí testar rapidinho essa versão mod aqui totalmente português tá pessoal totalmente português uma corridinha rápida só correr mesmo para mostrar para vocês coisa ligeira pessoal aqui ó isso aqui é um sei lá não sei não sei parece um Shelby aí temos um ninho com a escada escada em cima né a Ferrari e o Bugatti né temos essas máquinas aqui você acha que eu vou correr de que o ninho com escada né é Brasil então testar rapidinho essa esse mod nessa versão mod aqui que é bem mano 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 tem bem maneiro aí vamos lá correr e só um bitinho acelera B que é o top tá bom mas olha olha aqui contra o Ferrari cara é o top gear não modificado aí queria saber vocês pessoal vocês teriam coragem de comprar 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 essa aqui ó comprei achei bem interessante não achei o preço ativo por bem que eu não saiu da minha carteira né mas é saiu do meu saldo né é um e meu saldo ok kam rapaz Adm java aqui em dia Então e aqui na parte Durham aqui em dia agora mas não deu como lá ah não mano aí me atrasa pass Tem uma internet para instalar Não atrasa Não vou colocar sua luz não Então é isso pessoal Esse é um vídeo de conversão Achei bem curioso Fazer para vocês É bem interessante Achei bem interessante Essa qualitária Maneira Deixa aí nos comentários Se vocês vão comprar Ou já tem A qualitária na coleção de vocês Lembrando que por enquanto Sua versão digital Para os consoles Não sei se irá sair alguma versão Mídia física Ou algo do tipo Mas por enquanto essa versão digital está disponível Creio que Xbox, Playstation e PC Tá bom pessoal Então o vídeo vai ficando por aqui Valeu, falou É nóis Não esquece de deixar o like Compartilhar o vídeo Beleza? Falou